Arquivo filtro para o ímpar A funcionalidade de filtro para o ímpar é uma novidade que pode ser acessada através do menu de atividades audiência filtro para o ímpar. Com essa funcionalidade, o sistema pode distribuir automaticamente as audiências para uma sala principal e uma sala auxiliar. Ela vem por padrão desativado, o filtro vem por padrão desativado e pode ser ativado através dessa funcionalidade Com essa funcionalidade ativa, as audiências serão designadas conforme o final selecionado par para a sala principal ou o final ímpar para a sala auxiliar. As salas que não estiverem configuradas para o filtro para o ímpar não participarão e, portanto, não receberão distribuição automática de processos. Ativando o filtro em SIM eu seleciono a sala principal, por exemplo, para receber processos pares e a sala auxiliar para receber processos ímpares. Essa funcionalidade ela só vai ser ativada a partir do momento que eu tiver configurado mais de uma sala de audiências.